É a fonte do funk, ô mané FG Mas aí você tá com nojinho de pepeca? Você não é homem então? Fica uma hora lambendo a xereca dela pra você ver Lambi, dando enguadinha Enguadinha bem gostosa Cheirosa No greminho, na ponta do greminho Sirirei que leite moça Tua mente ficando louca Fragança de porra e rola entrando na tua boca Tu gosta, né? Tu gosta muito, muita fera Vem pepeca, vai pepeca Se tu der premissa e lá Eu arrebaço ela Vem pepeca, vai pepeca É recu, recu na tabaca E chulapada no grile Recu, recu na tabaca E chulapada no grile A peitinha ela é gostosa demais A ruivinha ela é gostosa demais Vai, 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 vai Então joga a bunda no colo do pai Vai, 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 ó Então joga a bunda no colo do pai Vai, 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 vai Então joga essa bunda no colo do pai Vai, 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 ó Então joga essa bunda no colo do pai R10, fala pra seleção Que pra eles nós é vai É o novo império, nova merda Mas você tá com nojinho de pepeca? Você não é homem então? Fica uma hora lambendo a xereca dela pra você ver Lambi, dando enguadinha Enguadinha bem gostosa, cheirosa No grelhinho, na ponta do grelhinho Sererê, que leite moça Tua merda ficando louca Fragança de porra e rola entrando na tua boca Tu gosta, né? Tu gosta muito, muita fera Vem pepeca, vai pepeca Se tu der premissa e lá, eu arregaço ela Vem pepeca, vai pepeca É recu, recu na tabaca, chulapada no grile Recu, recu na tabaca, chulapada no grile A peitinha ela é gostosa demais A ruivinha ela é gostosa demais Vai, 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 vai Então joga a bunda no colo do pai Vai, 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 vai Ó, então joga a bunda no colo do pai Vai, 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 vai Então joga essa bunda no colo do pai Vai, 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 ó Então joga essa bunda no colo do pai R10, fala pra seleção Que pra eles, 10 é vai E aí, FG É a fonte do funk, ô, mané É novo império, nova merda